É o vida! A partir de agora na Rádio Vida FM, Jornal Comunitário 2ª edição. Notícias de Irecê e região, do Brasil e do mundo, você fica sabendo agora. Jornal Comunitário 2ª edição. A sua liberdade de expressão garantida. O direito ao contraditório. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Participe do Jornal Comunitário 2ª edição. Ligue 3641 9093. No ar, Jornal Comunitário 2ª edição. Olá, meus amigos e amigas, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma jornada de prestação de serviço comunitário através da Rádio Vida FM. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, 10 horas, 36 minutos. Eu sou o Cid Santana, com a participação de professor Jefferson Romild Silva, Caio Lima, Elayno Pimentel, gerenciando nossas redes sociais, Sebastião Souza, trazendo as informações do esporte. É assim o seu jornal comunitário. Muito bom dia, professor Jefferson, 10 e 36 agora. Bom dia, Cid Santana, bom dia, Elayno Pimentel, aos ouvintes aí da Rádio Vida. Hoje, mais um dia de jornal comunitário e com certeza, Cid, aí, muita informação aí para o nosso ouvinte. Agradecemos já antecipadamente a participação de todos, Cid Santana. Muito bom dia, Elayno Pimentel. Hoje temos live, Elayno. Bom dia, Cid Santana. É verdade. Bom dia, Cid Santana. Bom dia, professor Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida FM, 107.9. E bom dia a todos que gostam de nos ver, que gostam de nos acompanhar aqui através da nossa live. Estamos de volta, Cid. Muito bem. Lembrando que você pode acompanhar o jornal comunitário e toda a programação da Rádio Vida FM via Facebook. Ou, se preferir, pelo nosso aplicativo. Nosso aplicativo ainda está desativado, mas durante a nossa programação, acredito que hoje ainda, vamos ativar aí o nosso aplicativo para você acompanhar toda a nossa programação. Lembrando que você pode participar pelo telefone 364-190-93 ou através do WhatsApp 999-4746-32. Participe. Esse é o seu jornal comunitário, 10 horas, 37 minutos. Muito bem, agora são 10 horas e 38 minutos. Vamos começar aqui, passando os números do Covid-19 na região de Ilecê, em especial em nossas cidades. São 10 horas e 38 minutos, 10 e 38, por gentileza. Vamos aos números. Cid, hoje, até para não cansar os ouvintes, Cid, eu vou passar só as cidades que tiveram casos positivos no dia de ontem, né? Ilecê está com 555 casos, 464 recuperados. E no dia de ontem teve mais 23 casos novos, né? Então, totalizando aí 555 casos positivos. Em Cafarnaum, mais um caso positivo, 110 casos no total, 100 recuperados. Em Lapão, mais seis casos notificados no dia de ontem, totalizando 109 casos positivos e 76 recuperados. Em São Gabriel, mais um caso, totalizando 62 e 45 recuperados. Em Chique-Chique, mais dois casos, 56 no total e 46 recuperados. Em Central, mais um caso, são 11 casos agora em Central e nove recuperados. Em Uibaí, mais três casos, totalizando 10 casos e recuperados seis. Cid, a gente fez um pequeno gráficozinho no dia de hoje, para a gente discutir os cinco primeiros dias de junho, os cinco primeiros dias de julho e agosto. A gente observa que nos cinco primeiros dias de junho, a gente teve seis casos positivos na cidade de Ilecê. No mês de julho, tivemos 41 casos positivos. E agosto, tivemos aí uma queda para 36 casos. Então, assim, teve uma diminuição ali, Jefferson, de cinco casos nos cinco primeiros dias. Mas aí, é motivo para a gente ficar feliz, alegre, contente com isso? Porque o que a gente observa é o quê? Eu falei ontem que foi no dia 13 que começou o toque de recolher, não é isso? Então, assim, os cinco primeiros dias de julho não tinha toque de recolher. O toque de recolher começou no dia 13 de julho. E a gente observa que os casos ainda diminuiu um pouco, diminuiu os cinco casos nos cinco primeiros dias, mas continua forte. Primeiro, eu queria parabenizar. Está aí pelo gráfico, Elayno? É bem, bem, bem feito uma visualização. Imagina aqui os ouvintes que estão visualizando. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Marcelo Fabrício, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. Então, imagina como é que está a batalha dele lá no Rio de Janeiro. Eu conheci o doutor Marcelo Fabrício no Instituto Brasil Solidário e está aqui acompanhando. Esse é o gráfico que me deixa preocupado, né? A gente poderia até dizer assim, não, mas houve uma diminuição de cinco casos nos cinco primeiros dias. Isso não é motivo para que a gente fique feliz, porque se a gente comparar os dois meses subsequentes com o mês de junho, Cid, nós temos ali trinta e cinco casos a mais de um mês, né? E nós temos trinta casos a mais de outro mês. Então, isso é muito preocupante e a gente questiona, inclusive chega a questionar, quando o doutor Augusto César esteve aqui, ele disse que não tem nenhuma comprovação científica que o toque de recolher, ele é eficiente, palavras dele. Mas aí é que está o gráfico que eu fiz, para a gente poder debater exatamente isso. Será que não precisa medidas mais duras ainda, um pouco mais, ou vamos relaxar de vez? Qual seria a observação de vocês nesse sentido? Com todo respeito aí, as palavras aí do doutor César Augusto, mas a gente sabe que o vírus não caminha sozinho. Se a gente para de movimentar, o vírus vai parar de movimentar também. Isso não quer dizer que o vírus vai morrer ali, se a gente parar de andar hoje à noite, o vírus vai morrer, de maneira alguma. O vírus pode ficar ali até vinte e quatro horas, quarenta e oito horas, dependendo do lugar onde o vírus estiver. Mas se a gente anda menos, é lógico que o vírus vai parar de circular um pouco mais. Agora, Cid, ontem eu fui na feira dos produtos orgânicos, lá que acontece ali onde acontece o São João, e eu voltei pela rua. Rapaz, eu fiquei impressionado com a movimentação. É só o que o pessoal fala hoje no movimento de IRC. Eu fiquei impressionado com a movimentação de IRC. Eu sou a favor do toque de recolher, é bom que se diga isso, mas eu acredito que o toque de recolher precisa vir somado a outras ações. Você acha que a movimentação durante o dia supera a questão do toque de recolher? Supera. Eu acho que o toque de recolher está ficando sem muito sentido. Porque se você abre durante o dia... Olha, IRC durante o dia estava tendo engarrafamento. De carro e de pessoas nas calçadas. Sabe aquela calçada ali da Praça do Feijão, onde a gente vai em direção à Igreja Católica? Estava tendo engarrafamento de pessoas. Tinham pessoas que estavam tendo que ir para a rua porque a calçada não suportava mais. Agora, se você falou que as pessoas têm que ir para a rua, eu estou com esse esquema. Eu não passo ali na calçada porque eu sei que ali está a aglomeração de pessoas. Então, eu prefiro me arriscar ali no meio dos carros. Isso não é certo, viu, gente? Não é certo, mas sempre que eu vou, eu tento fazer isso. Não, daqui a pouco a gente vai ter morto por atropelamento. Mas aí, a questão do levantamento é exatamente essa. Precisa a gente... Parece que voltou um certo normal. A única diferença do anormal seria que todo mundo está de máscara, né? A maioria das pessoas acredita que você tenha visto todo mundo usando máscara. Mas, assim, parece que a vida voltou ao normal. Como está normal, praticamente a única diferença é que o comércio ainda abre 10 horas, não é isso? Isso, abre 10 horas. Mas vai até as 18, né? Agora, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí também. Com essa normalidade que vocês acabam de falar aí, me parece que está normal, o comércio funcionando. Com o comércio aberto, não dá aquela sensação de que está normal mesmo? É exatamente isso que ele está dizendo. Se você... Ele vai para a rua, observa essa quantidade de pessoas, é como se realmente o comércio tivesse... A única diferença que a gente nota exatamente do normal de antes para o normal de agora é exatamente o uso da máscara. Se eu tenho tudo isso aí, muito mais à minha disposição, eu vou achar que está dentro da normalidade, né? Exatamente. Agora, assim, essa normalidade que vocês estão trazendo aí, se ela for observada a nível de centro, você vai perceber, Alain, quase 100% das pessoas usando máscara. Inclusive, a professora Graciedi chegou aqui usando máscara, né? E vai ser nossa entrevistada daqui a pouquinho, professora Graciedi, professora e coordenadora da Rede Municipal de Educação do IREC, mestre em Educação. Mas se você for para os bairros periféricos, professora Graciedi, você vai perceber que o uso de máscara tem sido o contrário do centro. No bairro de São Francisco, por exemplo, 80% das pessoas não estão usando máscara. Isso é uma experimentação inloco que eu fiz, uma observação inloco que eu fiz. Então, assim, essa normalidade que a gente vê no centro do uso da máscara, ela não chega no bairro. O interessante que você percebe, professor Jefferson, é que as pessoas, eles não utilizam no bairro, mas quando eles precisam ir à rua, eles sabem que precisam utilizar máscara. Como se fosse ali no bairro deles, não tivesse o Covid-19. Porque é uma ideia errada, né, Cid? Parece uma sensação de segurança. Um povoado, por exemplo, as pessoas acham, não, não tem ninguém de fora, a gente vê três, quatro, cinco senhores sentados na porta, nenhum de máscara. Porque dizem que não, aqui todo mundo é conhecido. Parece que o vírus só vem de quem não é conhecido, né? É uma ideia errada e perigosíssima. E o que acontece, como você falou, por exemplo, a pessoa vem, vamos supor que ela se contamina por algum momento com uma máscara, alguma coisa ali, ou na manipulação. E quando chega em casa, se ela não tiver aquele cuidado que ela realmente deveria ter, de higienizar antes de pegar em alguma coisa, ou pegar em uma pessoa, ela pode contaminar aquela pessoa, já que ela vai estar ali livre, né, achando que ela não pegou nada, que ela não se contaminou, porque ela estava usando a máscara naquele momento. Muito bem, agora são dez horas e quarenta e seis minutos, dez horas e quarenta e seis minutos, casos e mortes por coronavírus no Brasil em seis de agosto. Segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, atualização às oito horas de hoje. Hoje, o país tem noventa e quatro mil quatrocentos e quarenta óbitos registrados. Nós temos dois milhões oitocentos e sessenta e cinco pessoas infectadas. Imagina aí, nós temos hoje no Brasil óbitos noventa e sete mil quatrocentos e quarenta pessoas perderam suas vidas. E ainda tem pessoas que não acreditam ou não querem acreditar, né, no covid-dezenove, letal, invisível. Você não sabe onde é que tá o vírus? Daqui a pouco você traz o vírus pra dentro da tua casa e fica essa questão, Elayne, das pessoas ainda caindo descrédito. Muito, muito por conta do homem que às vezes, né, aproveita a infelicidade, aproveita aí a desgraça, a leia, o vírus que tá circulando, pra se tirar proveito disso aí. A gente sabe que tem as pessoas que estão aproveitando, né, nessa situação financeira do Brasil, pessoas sendo apreendidas diariamente aqui no Brasil, pela Polícia Federal, por estar envolvida em escândalos financeiros. E é o povo brasileiro, né, essa coisa de se aproveitar, né, Cid, momentos que o dinheiro tá aí, que tá tendo essa questão do, você pode fazer essas compras de, às vezes, até com preço superfaturado, aí neguinho chega e fala, não, é porque era o preço do momento, a gente tinha comprado dessa forma, e muita gente se aproveitando disso, né. Cid, chegou uma notícia aqui, de primeira mão. Você não fala neguinho, que aí o cara vai lhe processar. Não, mas não, é com todo respeito. Chegou uma notícia aqui, complicada, né, 20 testes realizados na Secretaria de Saúde de Irecê, 13 casos positivos. Entre eles, a Secretária de Saúde. É, a gente já tinha comentado, Elayno, a respeito, né, das pessoas de linha de frente aqui na cidade de Irecê. Você imagina aí, essas pessoas que estão, diariamente, lidando com essa situação. Nós comentamos aqui, gente, a morte, né, do nenenzinho, onde a esposa que trabalha na unidade de saúde aqui na cidade de Irecê contraiu o vírus. Ela contraiu o vírus, ela foi curada e, em seguida, o esposo foi contaminado também, não se sabe se dentro de casa ou lá fora, né, Mas, de certo, é que ele não resistiu. Você imagina só como vai ficar essa profissional de saúde que perdeu, né, o seu esposo. Naquela dúvida, será que fui eu que contaminei o meu esposo? Então, tudo isso, a gente começa agora a fazer essas indagações. Tá faltando médico, o prefeito já disse que tá faltando médico nas unidades de saúde, no combate ao Covid-19. Talvez seja por medo. E aí, você vai condenar o profissional de saúde que tá com medo? Então, todas essas questões, a gente começa a imaginar e se colocar no lugar do profissional de saúde, professor Jefferson. Na verdade, Cid, a gente, ao invés de condenar, a gente tem que parabenizar. Porque imagina alguém, numa situação como está, que estamos vivenciando agora, sair da sua casa, deixando seus filhos, ou deixando seu esposo, ou sua esposa, e adentrando, Alaino, num lugar onde praticamente tem a grande possibilidade de ser infectado. Então, esses profissionais, eles precisam ser, na verdade, reverenciados. Assim como o professor, a gente tem falado aqui, o profissional de saúde, nesse momento, inclusive, tem que ser incentivado financeiramente. Eu sou a favor disso, sou a favor de dar um incentivo, porque não é fácil, né? A gente viu aí a esposa do nenenzinho, o que é que está passando agora, a quem a gente manda um abraço de conforto. Porque não é fácil pra ela, não é fácil pra uma enfermeira. Os médicos estão escolhendo, eu vi um médico dizendo, de uma cidade aqui próxima, eu não vou dizer o nome, porque senão o professor Jefferson se complica muito mais do que já está. Mas, assim, dizendo assim, não, eu não vou mais trabalhar no hospital, não, porque lá não tem área de covid e área demarcada. Então, eu não vou mais. Então, imagine que o prefeito dessa cidade vai ter dificuldade de arrumar um profissional que queira ir num lugar onde não tem demarcação, nem área de isolamento. Então, situação complicadíssima, Cid Santana. São 10 horas e 50 minutos, eu já vou acionar o Sebastião Souza, trazendo as informações do esporte. Em seguida, o Caio Lima também, trazendo as suas informações. 10 e 50. Bom dia, Sebastião. Bom dia, professor Jefferson, Elanio Pimentel, todos os ouvintes da Rádio Vida FM, do Jornal Comunitário. Ontem, pelo Campeonato Baiano, primeiro jogo da final, Atlético e Bahia ficaram no empate 0x0 pela Catarinense. O Crici 1x0 na Chapecoense, a decisão dos finalistas foi para as finalidades e deu Chapecoense 4x2. Brusque e Juventus ficaram no empate 0x0. A final será entre Chapecoense e Brusque. Pelo Gaúcho, Grêmio 2x0 no Inter, final do Gaúcho. Grêmio e Caxias no Pernambucano, Salgueiro, campeão pernambucano. No empate 0x0 com Santa Cruz, a decisão foi para os pênaltis e deu Salgueiro 4x3. Pelo Mineiro, Tombense 2x0 na Caldense, América e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro 3x0 no América, final do Atlético Mineiro e Tombense no Paranaense. O Atlético Paranaense 2x1 no Curitiba, campeão paranaense. O Atlético Paranaense, parabéns a todos os torcedores do Atlético Paranaense. Pelo Paulista, Palmeiras e Corinthians ficaram no empate 0x0. Pela Liga Europa Inter de Milão 2x0 no Getafe, Manchester United 2x1 no Laxlinx. E hoje teremos Servilho e Roma, Bahia Leverkusse e Rangers. Está de volta a melhor e maior competição do mundo. A Liga dos Campeões amanhã. Manchester City e Real Madrid, Juventus e Lyon. Se liga, sua sala, seu estádio, sua torcida, sua família. Valeu, torcedor. Muito bem, esse é Sebastião Souza com as informações do esporte. Deixa eu acionar aqui o Romildes Silva. Alô, Romildes, bom dia. Bom dia, Cid. Baixa o volume do seu rádio aí, Romildo, por gentileza. Boa, meu Cid. Só um minutinho e a gente volta a falar, deixa eu ver. Olha, Cid, nós estamos aqui na sua cidade de Irecê, acompanhando toda a movimentação, acompanhando realmente esse dia frio aqui na cidade de Irecê, inclusive uma movimentação bastante intensa. Vocês há pouco estavam falando sobre a questão do Covid-19, a questão da propagação, da disseminação, mas me percebe-se de que a movimentação da cidade de Irecê realmente continua praticamente normal. Estivemos ali na Caixa Econômica Federal uma porção de pessoas ali aguardando atendimento, muita gente. Nós percebemos que durante esses últimos dias isso aconteceu com frequência aqui na cidade de Irecê, tanto na Caixa Econômica Federal, quanto também nas casas lotéricas. E, de um modo geral, o comércio e a movimentação realmente permanecem, de certa forma, na mais perfeita normalidade. Percorrendo as ruas da cidade de Irecê, eu acabei encontrando aqui alguns prepostos da Prefeitura e nós vamos conversar com eles e saber o que eles estão fazendo também pelas ruas da cidade. Aqui nós estamos ao lado do nosso amigo Romério, Romério Carlos. Romério, é um prazer muito grande ter você com a força da Rádio Vida FM e encontrando vocês pelas ruas da cidade de Irecê. Trabalhando, quais são as atividades de vocês hoje aqui na sua cidade de Irecê? O que vocês realmente estão procurando resolver aqui na cidade de Irecê? Bom dia. Bom dia, bom dia, Cid. A gente aqui está agindo mais nos pontos que tem aglomeração, entendeu? Aí a gente vê um pessoal aglomerando, a gente encosta, vê se estão de máscara, vê se tem álcool gel, orientando todos os ambulantes a ficar longe um do outro, a estar circulando para evitar aglomeração. E é isso aí. Então, esse é o serviço de vocês pelas ruas da cidade de Irecê. Vocês estão visitando o comércio, estão visitando também os ambulantes. E as orientações, quais são as orientações para esses ambulantes? As orientações para os ambulantes é que eles usem o fraco de álcool gel para dar para os clientes deles, que eles rodem, evitem aglomeração, ficar um perto do outro, e usar máscara. E é isso aí. Há muitos trabalhos nesse respeito. As pessoas são teimosas, as pessoas não acreditam realmente na situação que estamos vivendo. Como é que vocês analisam essa questão? Tem que ter a consciência. Cada um tem que ter a consciência, porque não adianta o prefeito também estar fazendo esse esforço todo e as pessoas não estão nem aí. Vamos ter consciência, gente. Vamos usar máscara, vamos se proteger. Todo mundo tem um senhor em sua casa, um avô, uma mulher grávida, e vamos se proteger. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, vai para a rua, mas se proteja. Observando as pessoas nas ruas da cidade, no comércio, você percebe que ainda existem algumas pessoas que continuam sem o uso da máscara? Existe, existe sim. Às vezes, crianças de colo sem máscara, a gente chega, orienta para colocar uma máscara, para ela ir para casa. Mas é a dificuldade que faz o povo ir para a rua, né? Está certo, então, meu amigo Romério. Romério, outro amigo da gente aqui, o Xavier. Eles que estão percorrendo as ruas da cidade de DC, procurando orientar as pessoas e trazer para as pessoas a consciência de que é preciso se cuidar. Apesar de nós estarmos vivendo num momento praticamente normal na cidade de DC, mas a gente precisa ainda ficar alerta, atento às medidas de proteção e cuidar da saúde, cuidar da prevenção porque o vírus está circulando. Um grande abraço, Romério, e toda a equipe aqui da Prefeitura. Valeu, obrigadão. Bom dia a todos e se proteja, viu? Está aí, Cid, falando diretamente da cidade de Irecê, percorrendo as principais ruas e, logicamente, também vendo a movimentação das pessoas, as aglomerações, que a gente percebe que realmente existe uma dificuldade para o cumprimento dessas medidas. As pessoas, muitas vezes, elas ainda continuam inconscientes do que realmente estamos vivendo e é assim que segue a vida numa cidade de mais de 70 mil habitantes e que as pessoas estão à procura de resolver as suas questões, do seu trabalho e, logicamente, de levar o sustento para a sua família. Um grande abraço e a gente volta daqui a pouco, Cid. Ok, Romildo Silva, obrigado aí pelas suas informações. Agora são 10h56. Quero falar da Ótica Osvaldo. Vá lá na Ótica Osvaldo. Tem promoção durante o ano todo. Tem promoção 50% de desconto à vista e a prazo dividimos em até 10 vezes no carnê. Dê uma chegadinha lá. Agora tem a promoção do Dia dos Pais. Todas as pessoas que adentrarem na loja, lá na Ótica Osvaldo, ali na Procurso João Lopes, vão concorrer a um óculos. 10 horas e 57 minutos. Acionando aqui o Caio Lima. Bom dia, Caio. Bom dia, bom dia, Cid Santana. Bom dia, companheiros aqui da Rádio Vida FM, do Jornal Comunitário. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, você também, internauta e espectador que nos acompanha pela nossa live no Facebook, em facebook.com.br Rádio Vida FM 107.9. Vai lá no Facebook e nos prestigie com a sua audiência, em som e também por imagem. Facebook.com.br Rádio Vida FM 107.9. E os termômetros marcam em IC. Mínima de 16 graus e máxima de 25 graus. E você confere agora o seu cardápio de notícias. No Rio de Janeiro, a Alerje aprova ensino remoto até a descoberta de vacina ou remédio contra a Covid-19. A divergência entre cidade e estado do Rio de Janeiro sobre o retorno das aulas presenciais ganha novos contornos. Na quarta-feira, deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerje, aprovaram um projeto de lei que prevê o ensino remoto opcional até a descoberta da vacina ou medicamento eficaz contra a Covid-19. No texto aprovado, a medida vale tanto para escolas da rede pública quanto da rede privada. A Prefeitura do Rio de Janeiro permitiu, nesta semana, que escolas privadas voltassem as aulas presenciais em quatro anos do ensino fundamental. No entanto, poucos colégios aderiram a essa permissão. Enquanto isso, o Estado prorrogou a proibição de aulas presenciais nos colégios públicos e privados. O Ministério Público e a Professoria Pública também são contra as aulas presenciais durante a pandemia. O deputado Valdeque Carneiro da Silva, autor do projeto aprovado na Alerje, diz que o ensino remoto deve ser uma opção para alunos e pais até que surja uma vacina ou remédio contra a Covid-19. Número de mortes por explosão no Líbano sobe para 113. 4 mil estão feridos. O número de mortes causadas pela forte explosão em Beirute aumentou para 113, informou nesta quarta-feira o Ministro da Saúde do Líbano, Mohamed Hassan. Já o número de feridos se aproxima de 4 mil e dezenas de pessoas continuam desaparecidas entre os escombros. Abre aspas. Foi permitida a criação de hospitais de campanha para tratar rapidamente os feridos e o Ministério da Saúde defenderá os locais apropriados para instalá-los com a ajuda do Exército, disse Hassan ao término de uma reunião extraordinária entre o gabinete de ministros. Segundo o canal de televisão LBCI, de acordo com o ministro, a ajuda médica enviada por vários países árabes e europeus terá de ser canalizada através do Ministério da Saúde sob supervisão do Exército quando chegar ao país. A Jordânia anunciou que enviará para Beirute na quinta-feira um hospital de campanha militar completamente equipado para realizar cirurgias com 160 profissionais de saúde de todas as áreas e quase 50 leitos. Em reunião extraordinária, o governo decretou um estado de emergência de duas semanas em Beirute, classificada como uma zona de catástrofe. Também foram anunciadas três dias de luto oficial a partir de 5 de agosto para humanizar as vítimas. A explosão desta terça-feira foi causada pela combustão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. O Líbano vive atualmente uma das piores crises econômicas desde o fim da Guerra Civil em 1990. O governo do Líbano anunciou nesta quarta-feira a prisão domiciliar dos responsáveis pelo armazenamento dos materiais tóxicos. A ministra da Informação, Manau Abdel Samar, diz durante entrevista coletiva após uma reunião extraordinária do gabinete que as autoridades competentes tomarão todas as medidas legais para aplicar a prisão domiciliar e monitorar os responsáveis. Em São Paulo, mesmo sem data de volta às aulas, Câmara aprovou diretrizes para reabertura de escolas. Mesmo sem data definida, as regras para o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais da capital paulista foram votadas nesta quarta-feira. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo por 32 votos a 17. O texto prevê que os alunos terão aprovação automática no ano letivo de 2020 e que parte dos estudantes terá aulas do ensino médio em tempo integral para tentar recuperar o conteúdo perdido. A medida também estabelece que ficará a critério dos pais escolher se os filhos voltam ou não às escolas. Além disso, a Prefeitura poderá comprar vagas remanescentes em instituições privadas como forma de tentar suprir a demanda nas escolas públicas. Brasil ultrapassa dois milhões de curados da Covid-19. O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira a marca de dois milhões vinte mil seiscentos e trinta e sete curados pela Covid-19. O número representa setenta vírgula sete por cento dos casos contabilizados desde o início da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas vinte e quatro horas, foram registradas mil quatrocentos e trinta e sete mortes e cinquenta e sete mil cento e cinquenta e dois novos casos de coronavírus. Ao todo, o país tem noventa e sete mil duzentos e cinquenta e seis mortes. O número de recuperados é calculado da seguinte maneira. Do total de casos confirmados em todo o país, são excluídos os mortos, os hospitalizados e os que tiveram testes positivos, mas não morreram nem foram internados nos últimos quatorze dias anteriores. O estado mais afetado pela doença é São Paulo, com mais de vinte e quatro mil mortes e quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e sete e cinco casos. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes, sendo treze mil oitocentos e cinquenta e cinco. Na sequência, surgem Ceará, com sete mil oitocentos e sessenta e sete, Pernambuco, com seis mil setecentos e cinquenta e oito, Pará, com cinco mil oitocentos e dezoito, e a Bahia, com três mil setecentos e trinta e seis. Nesta quarta, São Paulo registrou mais de quinze mil novos casos e trezentos e trinta e sete mortes por covid-dezenove em vinte e quatro horas. Foi a segunda maior marca de contaminações em todo o estado dentro do período. No mundo, mais de onze milhões já se recuperaram da doença. Foram confirmadas dezoito milhões quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e quinze casos totais da covid-dezenove, além de setecentos e um mil duzentos e setenta e oito mortes, segundo dados desta quarta-feira. Muito bem, Caio Lima, obrigado pelas suas informações. Agora são onze horas mais quatro minutos, onze e quatro. Chamar aqui o apoio cultural e a gente volta já já. ZYS quinhentos e noventa e nove. Rádio Vida FM. Frequência modulada. Cento e sete ponto nove. Irecê Bahia. Estúdio localizado. A rua Luiz Riela Carvalho. Copirecê. Um produto da Associação Comunitária. Novo Milênio. Vida FM. A voz da comunidade. Atenção. Muita atenção. Já temos transmissão comunitária do coronavírus em Irecê. Significa que não se consegue mais mapear a cadeia de infecção e saber quem transmitiu para os demais. Nesse momento, mais do que nunca, é muito importante que você fique em casa e só saia se for necessário. Se precisar sair, use a máscara. Isso agora é lei. Mantenha a distância de pelo menos um metro e meio das outras pessoas. Lave sempre as mãos, várias vezes por dia e use o álcool em gel. A Prefeitura está tomando todas as medidas necessárias. Mas esse cuidado é de todos nós. O coronavírus pode o matar. Vamos unir forças. Prefeitura de Irecê. Com você no combate ao coronavírus. A melhor pizza da Chapada, agora em Irecê. Pizzaria da Chapada. Com serviços delivery. São diversos sabores para você. Peça já a sua. WhatsApp e telefone. 99974-7471. Falar com Janaína. Eu disse 99974-7471. Pizzaria da Chapada. Casa dos Temperos. Temperos, embalagens, bomboniere, utilidades e com café moído na hora. Rua Rosita Soares Leão. Número 79. Ao lado do Mercadão. WhatsApp. 999-59-2273. Casa dos Temperos. Estação.com Estação.com Venha se vestir bem. Com mais bom gosto, estilo e atitude. As lojas Estação.com Estão sintonizadas com o mundo da moda. Estação.com Estação.com Tem diversidade. Estação.com A moda que tem qualidade. Estação.com A loja que combina com você. Ótica Osvaldo. Aqui você faz a diferença. Dois mil e vinte em promoção. Durante o ano estaremos com desconto de cinquenta por cento à vista. E a prazo dividimos em até dez vezes no cartão ou no carnê. Temos exame de vista todas as segundas e quintas-feiras. Conserto gratuito dos seus óculos. Profissional especializado com trinta e cinco anos de experiência no ramo óptico. Rua Professor Joel Lopes, número trinta e cinco, no centro de Irecê. Apoio Cultural Aciole Corretora de Seguros. Quer fazer o seguro do seu veículo com alguém de confiança? Aciole Corretora de Seguros. Avenida Adolfo Moitinho, número sessenta e seis, Praça do Feijão. Aciole Corretora de Seguros. Aqui eu me sinto seguro. Telefone para contato, três meia quatro um, vinte e três treze. E celular, sete quatro, nove nove nove, quarenta e oito, cinquenta e dois, vinte e quatro. Vem pra lingerie, vem pra lingerie, vem pra lingerie, lingerie rodas. Com gostoso e qualidade. Vem na lingerie, especialidade. Tem na lingerie, lingerie modas, aqui em Irecê, loja um, na rua Alicínio Barreto, cento e oitenta e um. Loja dois, na rua Aurélio José Marques, quarenta e sete B. Especialidade, tem na lingerie. As nossas informações tem o apoio cultural da Tercomp. Transporte, construções, projetos e serviços limitada, do nosso amigo Cristiano Aragão. Tercomp, essa faz a diferença. Telefone de contato, três meia quatro um, meia dois oitenta e quatro. Verás a sua imaginação, como um pássaro vem a voar, um novo jeito de se aprender. Vem pra escola persona, vem pra persona. Vem, 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 vem ser feliz. Eu sou persona, é tudo que eu sempre quis. Vem pra persona, vem ser feliz. Vem, vem, vem. Eu sou persona, é tudo que eu sempre quis. O Aldolfo Moitinho, número quinhentos e vinte. Erescê, Bahia. Mesmo prédio da faculdade, Anguera. Telefone para contato, três meia quatro um, quarenta e quatro setenta e dois. Ou pelo WhatsApp, nove nove um, nove quatro, cinquenta e cinco setenta. Escola persona. A Prefeitura de Erescê segue firme com ações importantes no combate ao coronavírus. Instalação do PA Covid no Hospital Municipal. Contratação e capacitação de novos profissionais de saúde. Nova sala para triagem, encaminhamento e controle. Nova ambulância especial para atendimento de pacientes do Covid. Fiscalização em todo o comércio, orientando as empresas para as normas de funcionamento e de prevenção, garantindo a segurança dos trabalhadores e clientes. Barreiras sanitárias para maior controle. Testagem em massa da população com sistema drive-thru. Distribuição de quase cem mil máscaras de proteção. Desinfecção de espaços públicos e reorganização de funcionamento do mercadão, garantindo o abastecimento para toda a população com mais segurança. Estrutura para organização das filas nos bancos e lotéricas. Tá vendo aí? A Prefeitura tá fazendo a parte dela. Faça você também a sua, viu? Fique em casa. Prefeitura de Irecê. Este é o Jornal Comunitário aqui na Rádio Vida FM, cento e sete ponto nove, a voz da comunidade. Quero aqui aproveitar, né, que tá aqui Gracietti e Jefferson, e parabenizar a todos os profissionais da educação, né Jefferson? Hoje é o dia dos profissionais da educação, seis de agosto. Mas antes disso, Jefferson, você comentar mais Gracietti, mandar um abraço para a Herta Dourada. A Herta Dourada, esses dois dias devem ter ficado agoniada, né, sem as nossas lives. Eu até falo aí. Irani, Irani Novaes, Zé Antônio, bom dia, sou de Lapão, estou em Porto Alegre, abraço a todos de Lapão e região. Amaraí Gomes, abraço a todos da Rádio Vida FM, todo do Jornal Comunitário, bom dia a todos os ouvintes, que Deus continue abençoando abundantemente a todos. É, Marinei Maciel, bom dia, ontem estive na rua, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, parecia até que não existe a pandemia. O povo está sem consciência da gravidade, só Deus na causa. As lojas de importados estão muito cheias, precisa de fiscalização. Evanice também tá aqui, bom dia. Bom dia, Cássia Lelis, pergunta se a professora Graciette Dourado já falou, vai falar a partir de agora, né, Jefferson? Bom dia, a professora Graciette, bom dia, Jefferson, fala aí a respeito do tema que a professora Graciette veio falar aqui com a gente. Com certeza, Elayne, a gente tá muito feliz, né, a gente já conversou aqui offline algumas questões, e hoje a gente tá recebendo aqui a professora Graciette Dourado, né, que é professora e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação de Irecê e mestra em educação pela UFBA, né, inclusive uma turma antes da minha, né, a primeira turma, a primeira turma. Seja bem-vinda à Rádio Vida FM e os microfones já abertos aí para as suas considerações iniciais, professora Graciette. Bom dia, né, primeiro quero agradecer o convite, né, uma grande oportunidade e honra estar aqui participando desse trabalho com o Jefferson, que é uma pessoa que eu tanto admiro e ele sabe disso. Bom dia aos ouvintes, aí eu aproveito também e vou mandar um abraço especial, né, a Cássia, que já tava aí querendo me ouvir, que é uma professora. Claudinha também, Claudinha também, minha parceira de coordenação, aos professores do Colégio Odete, a direção que eu tava conversando antes de vir pra cá, né, e que tanto apoia essas iniciativas aí, desses sonhos loucos que a gente tem enquanto educadores, né, Jefferson? Com certeza. E você é uma sonhadora histórica da rede, vários projetos, várias ações, a gente precisa reconhecer e tirar o chapéu para as pessoas que fazem. E você é uma das pessoas que realmente fazem na rede. Osmar Gonçalves tá aqui, bom dia, bom dia, Cite Santana, quero parabenizar pelo belo jornal. Obrigado, Osmar Gonçalves, um grande abraço. Professora Graciette, antes de falar sobre o Festival Literário do Colégio Odete, que já é sucesso, que vai acontecer, independentemente da pandemia, eu gostaria que você fizesse uma avaliação de como tem sido as atividades remotas, assim na rede municipal de educação de Irecê, tomando como base aí o que vocês têm feito no Colégio Odete. Pois é, Jefferson, inclusive quando cheguei aqui fiquei ouvindo, né, as reportagens e vocês falando sobre a pandemia. E quando a gente vem para a educação, que há uma cobrança muito grande para que as escolas voltem, aí eu acho que as pessoas não conseguem pensar na dimensão e na gravidade que é, quando a gente coloca 35, 45, vou falar do caso do Odete, mil e tantos alunos dentro de uma escola, né. A gente precisa pensar um pouquinho, não só na gente, mas a gente também pensar no outro. E aí vem uma coisa, assim, que muito tem me angustiado, porque as pessoas ficam assim, ah, quando voltar ao normal, a gente não volta no tempo, as coisas não serão mais como antes, né. A gente precisa aprender a lidar com essa realidade. Hoje a gente está lutando, né, aqui com, contra o Corona, e a gente sabe que daqui a pouco surgirão outros, porque ao longo da história, né, nós fomos vivenciando isso, infelizmente, e vão surgindo cada vez mais doenças piores. Quando a gente achou que o Chikungunya era o fim do mundo, né, vem o Coronavírus e é mil vezes pior. Então, é, com o desenvolvimento da humanidade, a gente vai lidando com isso, né. E o ensino remoto, ele é o normal de hoje. Sim. Nós educadores, nós temos uma preocupação muito grande, é, com esse vínculo com os alunos, com a aprendizagem desses alunos, para que eles não percam o ano letivo. É importante aproveitar esse espaço aqui, né, para a gente ter uma conversa aberta com os pais que podem estar aí, é, participando, né, através do professor Jefferson, porque essa é a forma da escola funcionar hoje, e a gente não sabe até quando nós vamos funcionar dessa forma, né. Então, eu aproveito, assim, até para fazer um apelo à comunidade, às mães, que acompanhem os filhos, que vejam se os seus filhos estão fazendo essas atividades, porque a realidade da escola pública é completamente diferente da realidade da escola particular, né, onde eles têm todo um suporte tecnológico. Então, os professores, se para os pais não é fácil, para os professores muito menos, porque eles tiveram que sair ali daquela sua zona de conforto, daquele espaço que eles já dominavam, para vir fazer um trabalho pedagógico pelo WhatsApp, utilizando a internet dele, utilizando as ferramentas tecnológicas que ele tem, o computador dele, porque ele não pode ir para a escola, né. E ele também teve que aprender, mexer nas tecnologias, a criar. E quando esse professor, que ele, além de tudo isso, ele adquiriu mais um passo, mais uma grande responsabilidade, eu vou dizer assim, que é o confronto direto com as famílias, que antes era feito pelo coordenador, pela direção da escola. Então, quem está na ponta hoje, lá, conversando com a família, né, orientando, tentando convencer os pais a participarem dessas atividades, é o professor. Graciette, deixa eu mandar um abraço aqui especial para a Roberta, a professora Roberta, a diretora da escola, do colégio Odete, né, que está aqui. Bom dia, Graciette, Jefferson, gratidão pela oportunidade, nós é que estamos gratos, né, Laino, porque, assim, esse é uma rádio comunitária, e uma rádio comunitária tem que prestar o papel de abrir esse espaço para as escolas públicas, abrir esse espaço para os projetos. A gente está sonhando outro projeto aqui, conversei com o Graciette agora há pouco, se der certo, a gente vai, com certeza, movimentar a rede municipal de educação de Irecer com nossas ideias, né. Um abraço também à professora Vilma. Eu queria perguntar para você, como é que está a participação lá no colégio Odete, tendo como base o colégio Odete, que é a escola que você conhece na rede atualmente, claro que você já passou pela Lusiana, pela Marcionina, mas hoje você está na Odete. Eu queria ver, eu queria que você dissesse, como é que está a participação? Você acha que a participação dos pais, dos alunos, nas atividades remotas é satisfatória, ou você acredita que poderia ser melhor? Com certeza pode ser melhor, né. Nós estamos atingindo 70,16% do nosso alunado. Quando a gente pensa em escola pública, em aulas através do WhatsApp, isso é um número bom. Mas a gente também tem, desses 70%, uma quantidade muito grande dos alunos, com dificuldades de fazer essas atividades. Seja pela falta do acompanhamento da família, né, seja pelo interesse, e aí é uma coisa que tem angustiado muito os professores, você é coordenador pedagógico, sabe muito bem disso, porque o professor passa horas e horas e horas pensando em uma atividade, pensando em uma atividade criativa, pensando em garantir o direito de aprendizagem desse aluno. E às vezes a gente não vê esse retorno, né. Eu até gostaria de pedir aos pais que estiverem ouvindo, que o filho não estiver fazendo atividade, que procurem as escolas, procurem a coordenação, a direção da escola, porque todas as escolas do município estão fazendo isso, né, estão realizando um trabalho, e a gente tem buscado, dentro das nossas limitações, em fazer um trabalho significativo, né. E não para. É por isso que a gente tem jornada pedagógica virtual, vamos ter encontro literário virtual, vamos ter gincana virtual, porque essa é a nossa forma de trabalhar no momento. Estudos literários em época de pandemia é possível fazer? Em época de pandemia, a melhor coisa do mundo é ler, né. Um bom lugar para ler um livro. Nós que somos leitores, que a gente fica, voltou com o livro para ler e sem tempo, agora o que a gente bem tem é tempo, né. O pai, a mãe, que bem souber incentivar o filho na leitura, ele vai ganhar mil vezes mais do que ele ficar jogando na internet ou simplesmente brincando, né. E estudos literários é uma paixão particular minha, muito grande, eu não escondo isso de ninguém. É um grupo que eu coordeno e que eu, de certa forma, eu cobro muito dos meus professores, de minhas meninas, como eu costumo chamar, né, para que a gente leve esse incentivo, para que a gente leve essa paixão. E foi nessa perspectiva toda que o ano passado nós fizemos a Flico, né, foi uma grande feira, que aumentou muito, e a gente, ah, esse ano nós não vamos ter o nosso evento? Vamos, vamos ter o nosso evento virtual. A gente sabe que nada é igual a estar junto presencialmente, mas a gente pode usar muito bem das ferramentas tecnológicas que nós temos, né. Então, nós vamos fazer esse evento através do YouTube, já temos vários convidados, os professores estão se empenhando bastante nessa articulação, e, com certeza, nós iremos fazer um trabalho de sucesso. Eu li o projeto inteiro, né, que você me enviou, inclusive, no meu, e tem uma frase já no final do projeto, que bom que eu li até o final, porque essa frase estava no final, nas últimas palavras que diz o seguinte, apesar das distâncias físicas, físicas, a cultura nos une. Eu achei isso incrível. E essa frase resume lá, que a gente está passando algumas dificuldades na educação, o professor Gracietti, de maneira sábia, trouxe a aflição que os professores estão passando, os coordenadores, que os diretores, tem muita gente, às vezes, que fica banalizando esse momento que está passando, dizendo assim, ah, funcionário público está em casa, está aí, professor? Não está, gente, está em casa sofrendo, está em casa produzindo, está em casa, ontem eu tive seis reuniões, online, seis reuniões. Hoje, se tiver alguma, eu não vou participar. Se reinventando, né, Gerson? Se reinventando, né, você é esposa, né, Didi? Tantos professores que não sabiam fazer um vídeo, não sabiam usar um... Porque, assim, a gente sabe que a rede municipal, não só de DC, como no geral, no Brasil todo, tem professores de todas as idades. Então, assim, tem pessoas que têm dificuldade com o manejo das redes sociais, né, de fazer um vídeo, de colocar aquela coisa de fazer a gravação, de tentar fazer um vídeo que não seja tão longo, né, que consiga prender ali o aluno. Então, assim, aumentou demais essa capacidade para o professor. Tem uma reportagem hoje aqui falando dos professores de Manaus, que os professores já estão reclamando que com essa... como ela retornou nesse formato híbrido, alguns vão para a sala de aula e outros ficam ali fazendo, assistindo de casa, eles estão trabalhando quase quatro vezes a mais do que trabalharia o normal. Porque, assim, tem que estar dando atenção aos alunos, com todo o cuidado, evitando que eles se toquem, falando para se comunicar de uma distância e ainda tem que estar dando atenção para quem está em casa. É, bem colocada lá, né? Eu até queria colocar isso, porque, assim, quando nós conversamos sobre a vinda da professora Grassetti aqui, o tema seria o Festival Literário do Colégio Odete. Eu falei, não, mas eu não posso perder essa chance. E a gente vai debater outras coisas, porque, assim, tem... esse tema é importante para a rádio, é importante para as pessoas. Tem vários professores ouvindo aqui, vários coordenadores, vários gestores. Então, assim, você acredita no retorno físico, assim, agora? Como é que você vê o protocolo que a secretaria está construindo? Qual é a percepção da professora Grassetti sobre o retorno às aulas? Olha só, Jefferson, é muito complicado, né? Na verdade, eu vou usar a palavra medo. A gente tem medo porque a gente não sabe a decisão política que vai vir. E, como você falou no protocolo de retorno, esse protocolo de retorno, ele não é um protocolo barato, ele não é um protocolo fácil de seguir, né? Tem pareceres, né? Tem o parecer número 5 de 2020, tem um documento orientativo do CONCEDE. Nós, lá do Colégio Odete, nós já fizemos um plano de ação, porque quando acontecer, que a gente não sabe quando vai ser, nós temos que estar preparados para receber esses alunos, né? Mas a gente tem consciência, sim. Alguns professores não poderão voltar, porque são de risco. Alunos também não poderão voltar, porque são de risco. Se o pai ou a mãe fizer a opção do aluno não retornar, porque não se sente seguro, ele também pode, e a gente tem que assegurar o ensino remoto para esse aluno. Inclusive, a Secretaria da Educação já adquiriu uma plataforma, né? que vai auxiliar nisso, porque não poderão voltar todos os alunos de uma vez, todos os professores de uma vez, porque a gente precisa garantir dois metros quadrados por aluno. Nós vamos ter, nós enquanto coordenadores pedagógicos e os professores, nós vamos ter uma infinidade de coisas que a gente precisa fazer e que a gente precisa estar preparado de avaliar esses meninos, de criar projetos de recuperação da aprendizagem desses alunos que não estão fazendo as atividades, né? Algumas escolas estão numa situação melhor do que o Odete em termos de número, outras estão numa situação pior também de estar atingindo essa atividade. Tem problemas que eles ficam evidentes na pandemia, Jefferson, mas eles já eram problemas que a escola já tinha, né? Ele já tinha evasão, a escola já tinha o menino sem interesse. Não fazia atividade. Isso. Não é tudo da pandemia, né? Não é. O problema, o problema não é da pandemia. Essa semana, assim, eu discutindo com meus professores, né? Duas até colocaram hoje um monte de coisa no grupo, eu li, mas eu disse, não, eu vou processar melhor isso porque o professor fica se angustiando, querendo que o aluno faça a atividade, ele passa horas, ele tem trabalhado, né, muito mais, ele passa horas criando uma atividade que vai pra lá, que é 30 minutos, ele passou horas criando e alguém destrói essa atividade com uma frase, com uma palavra, né? Não consegue pensar, assim, o que tá por trás desse professor que teve que, tem que investir numa internet de qualidade, tem que comprar um roteador melhor, tem que comprar um celular melhor, tem que comprar um cartão de memória, que os meninos perturbam esse professor de 7 da manhã a 11 da noite porque tem menino que não tem um celular, faz no celular do pai, então só vai fazer atividade à noite, que é a hora que o pai tá em casa. É complexo, né, cara? Muito complexo. E você, sem falar, e sem falar numa casa que tem 2, 3, 4 alunos que você tem ali, né, que precisa... Sem fazer um rodízio. E às vezes o mesmo cômodo, Elayno, não tem outros cômodos pra ficar, rapaz, é complexo. É complexo. Por isso que é importante a gente trazer uma pessoa como Gracietti, pra tá trazendo isso. Roberta tá escrevendo aqui, bom dia, Elayno, parabéns pelo trabalho, sempre colaborando com a educação do nosso município, a professora Roberta tá dizendo aqui, além de toda essa atenção citada por Elayno, o professor tem que se reinventar, agregando novos saberes que estão sendo construídos e novos fazeres que estão sendo experimentados. Perfeito o que ela colocou aqui, tá na nossa live aqui também o Roberval, lá da secretaria, né, Roberval, sempre acompanha aqui, eu tenho visto o Roberval, obrigado, Roberval, um grande abraço pra você. O professor Eric Machado, ali da FAI, do Colégio Cometa, enfim, e tem muita gente acompanhando aqui, a gente fica muito feliz. Graciette, eu queria que você adentrasse agora no projeto, no projeto Festival Literário do Colégio Odete, já tem alguém convidado, quem são os convidados, como é que pessoas de outra escola poderão participar, por exemplo, você trouxe o convite pra Luiziana Filho, e aí eu fiquei interessado, como é que outras escolas podem da rede e podem participar desse projeto? É um projeto aberto, né, eu acho que o que falta muito na educação e a pandemia tem mostrado muito isso, é o coletivo. Quando a gente consegue fazer, porque assim, o Odete tem uma estrutura diferente das outras escolas, por ser a maior escola do território, então a gente pode muito bem disponibilizar toda essa estrutura que a gente tem, também para as outras escolas, né, nós já temos vários convidados, a gente tem confirmado Thaís Espírito Santo, que participou da Flico, que é uma autora que defende aí o feminismo negro, discute muito bem a questão do racismo, então Thaís aceitou o convite, vai fazer um live com nossos alunos, tem uma contadora de histórias que pode atingir aí o fundamental um, chamada Mãe Kelly, que tu sabe que eu sou ousada, né, eu peguei lá na internet, mandei o convite para a mulher, mandei o projeto e quando ela me respondeu foi uma grande surpresa e uma grande alegria, então ela vai contar a história para os nossos alunos, tem um outro poeta também chamado Lucas Alves, que tem um estilo de poesia muito ligado ao que os meninos gostam, de uma poesia mais moderna, né, mais aberta, ele já confirmou também, Núbia Paiva, que é grande parceira da rede, né, não só do do Colégio Odete, também já está confirmada, é, Clarinha, Núbia vem também com contação de histórias, né, ela vem lá com o quintalzinho poético também, trabalhando a poesia, é, Clarinha, do projeto Casinha de Livros, com protagonismo juvenil, é, também aceitou o nosso convite, vai trabalhar com os nossos alunos, é, Poliana Lima, é, que é mestre em estudos literários, escritora, é, prata da casa, um doce de pessoa, pois é, e que vai fazer uma homenagem a Clarice Lispector, né, é, os cem anos de Clarice Lispector, então, ela vai fazer esse trabalho, além do trabalho de, de demonstrar o trabalho dela, né, então, nesse projeto, nós teremos lives, nós vamos ter um concurso de escrita, agora, assim, o, a parte do concurso, a gente vai fazer exclusivamente com os alunos do Odete, porque nós não teríamos tempo hábil pra gente fazer nível de rede, mas essa outra programação toda, fica aberta, fica aberta, nós vamos fazer no canal do Colégio Odete, do Youtube, e do Instagram, isso, e vamos usar o Instagram, então, eu vou disponibilizar no grupo da coordenação, certo, é, e aí você pode disponibilizar aqui na rádio, o link, aí a gente disponibiliza, divulga aqui, vai ser dia 10 ao dia 14, não é isso? dia 10 de agosto ao dia 14 de agosto, então, é, quem quiser participar, pega o link, entra tranquilo, não vai ter número limitado de pessoas, porque no Youtube não limita, não limita, quantas pessoas quiserem, então, na verdade, o festival literário do Colégio Odete vai ser o festival da rede municipal da educação de DC, praticamente, né? É, quando a gente pensou, porque, assim, na programação normal antes da pandemia, agora nós estaríamos, né, essa semana seria a semana do Encontro Interário da Rede, né? Sim. É, nós começaríamos hoje, na verdade, coincidência, né? Coincidência, é. Nós começaríamos hoje, então, a gente vinha fazendo um trabalho e pensando nisso, né? E eu disse, não, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer virtual, eu tenho umas parceiras maravilhosas, eu não posso deixar de citar aqui, Amanda, da Enia, né, que são professores, assim, bem, que gostam e que têm uma paixão muito grande, Jadla, que é de linguagem, mas que adotou o grupo de estudos literários, a Pró Marcela, que começou a trabalhar com a gente esse ano e que tem feito um trabalho excelente, e a Pró Elinete, né? Então, é esse grupo que compra essas loucuras e esses sonhos pedagógicos que a gente tem, porque a felicidade de um coordenador é quando ele lança uma ideia e tem um grupo que abraça, né, Jessi, e que vá à frente. Então, teremos esses convidados, aí vou disponibilizar para vocês posteriormente os horários, né, que vai acontecer esses lives, a gente vai ter podcasts também e teremos o concurso, certo? Para os alunos. Do Odete, o concurso vai ser interno, né? É o concurso interno. Bom. Porque só no Odete nós temos mil e poucos alunos, né? Então, é uma quantidade de texto que pode chegar a gente que fica complicado para que a gente faça um trabalho de qualidade. então eles vão estar concorrendo os meninos do sexto e sétimo com premiação inclusive, né, aí eu aproveito aí se alguém de algum mestre tiver e quiser ajudar a gente nessa premiação, eu aproveito para pedir, pode entrar em contato com a Pró Roberta que é a nossa diretora ou até comigo mesmo, né, vocês podem pegar o contato também aqui com o Jefferson para que a gente possa premiar esses meninos, vamos fazer um live só para a premiação desses meninos com a presença desses autores, é movimentar mesmo, né, Jefferson? É o que a gente tem feito muito forte no Odete, tentado fazer atividades criativas, coisas diferentes para o jovem, para a gente ver se a gente atinge essa juventude que na verdade não aceita muito bem o que nós professores fazemos, né, eles têm críticas, mas eles não conseguem nos dizer o que que eles querem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Gilma Civeira que acabou de entrar aqui na live, um grande abraço, Gilma Civeira que trabalha no Odete e trabalha na escola Luiziana Filho, né, lá no Odete é uma escola que trabalha e trabalha na escola Luiziana Filho é lá no Pimentel. Esse aqui é o Jornal Comunitário, estamos falando agora com a professora Graciette Dourado que é lá do Odete que vem falar aqui da feira literária que esse ano de uma forma diferente, né, professora? De uma forma virtual. Mas vamos aqui a um bloco comercial do apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com a professora Graciette. ZYS 599 Rádio Vida FM Frequência Modulada 107.9 Irecê Bahia Estúdio localizado A rua Luiz Riela Carvalho Copirecê Um produto da Associação Comunitária Novo Milênio Vida FM A voz da comunidade Atenção Muita atenção Já temos transmissão comunitária do coronavírus em Irecê Significa que não se consegue mais mapear a cadeia de infecção e saber quem transmitiu para os demais Nesse momento mais do que nunca é muito importante que você fique em casa e só saia se for necessário Se precisar sair use a máscara Isso agora é lei Mantenha a distância de pelo menos um metro e meio das outras pessoas Lave sempre as mãos várias vezes por dia e use o álcool em gel A prefeitura está tomando todas as medidas necessárias mas esse cuidado é de todos nós O coronavírus pode matar Vamos unir forças Prefeitura de Irecê com você no combate ao coronavírus A melhor pizza da Chapada agora em Irecê Pizzaria da Chapada com serviços delivery São diversos sabores para você Peça já a sua WhatsApp e telefone 99974 7471 Falar com Janaína Eu disse 99974 7471 Pizzaria da Chapada Casa dos Temperos Temperos Embalagens Bombonieri Utilidades E com café moído na hora Rua Rosita Soares Leão Número setenta e nove Ao lado do Mercadão WhatsApp 999592273 Casa dos Temperos Estação ponto com Estação ponto com Venha se vestir bem Com mais bom Dez vezes no cartão ou no carnê Temos exame de vista todas as segundas e quintas-feiras Conserto gratuito dos seus óculos Profissional especializado com trinta e cinco anos de experiência no ramo óptico Rua Professor Joel Lopes número trinta e cinco no centro de Irecê Apoio Cultural Aciole Corretora de Seguros Quer fazer o seguro do seu veículo com alguém de confiança? Aciole Corretora de Seguros Avenida Adolfo Moitinho número sessenta e seis Praça do Feijão Aciole Corretora de Seguros Aqui eu me sinto seguro Telefone para contato Três meia quatro um vinte e três treze E celular sete quatro nove 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 quarenta e oito cinquenta e dois vinte e quatro Vem pra lingerie Vem pra lingerie Vem pra lingerie Lingerie Modas Com gostoso E qualidade Tem na lingerie Especialidade Tem na lingerie Lingerie Modas Aqui em DC Loja um Na rua Alicínio Barreto Cento e oitenta e um Loja dois Na rua Aurélio José Marques Quarenta e sete B Especialidade Tem na lingerie As nossas informações Tem o apoio cultural da Tercomp Transporte Construções Projetos e Serviços Limitada Do nosso amigo Cristiano Aragão Tercomp Essa faz a diferença Telefone de contato Três meia quatro um Meia dois oitenta e quatro Verás a sua imaginação Como um pássaro Vem a voar Um novo jeito De se aprender Vem pra escola Persona Vem pra Persona Vem ser feliz Eu sou Persona É tudo que eu sempre quis Vem pra Persona Vem ser feliz Eu sou Persona É tudo que eu sempre quis O Adolfo Moitinho Número quinhentos e vinte Irecê Bahia Mesmo prédio da faculdade Anguera Telefone para contato Três meia quatro um Quarenta e quatro setenta e dois Ou pelo WhatsApp Nove nove um nove quatro Cinquenta e cinco setenta Estou a pessoa A Prefeitura de Irecê Segue firme com ações Importantes no combate Ao Coronavírus Instalação do PA Covid no Hospital Municipal Contratação e capacitação De novos profissionais de saúde Nova sala para triagem Encaminhamento e controle Nova ambulância especial Para atendimento de pacientes Do Covid Fiscalização em todo o comércio Orientando as empresas Para as normas de funcionamento E de prevenção Garantindo a segurança Dos trabalhadores e clientes Barreiras sanitárias Para maior controle Testagem em massa da população Com sistema drive-thru Distribuição de quase cem mil Máscaras de proteção Desinfecção de espaços públicos E reorganização de funcionamento Do mercadão Garantindo o abastecimento Para toda a população Com mais segurança Estrutura para organização Das filas nos bancos E lotéricas Tá vendo aí? A Prefeitura tá fazendo A parte dela Faça você também a sua, viu? Fica em casa Prefeitura de Irecê ZYS Quinhentos e noventa e nove Rádio Vida FM Frequência modulada Cento e sete ponto nove Irecê Bahia Estúdio localizado A rua Luiz Riela Carvalho Copirec Um produto da Associação Comunitária Novo Milênio Vida FM A voz da comunidade Muito bem, de volta Aqui no seu Jornal Comunitário Agora são onze horas Quarenta e cinco minutos Onze horas Quarenta e cinco minutos Ainda pouco Nós Trouxemos uma notícia Aqui no Jornal Comunitário Falando que a secretária Estava de covid E que Pessoas ligadas à saúde Também estavam infectados A Secretaria de Comunicação Da Prefeitura de Irecê Entrou em contato conosco E disse o seguinte Olha Primeiro que os números Não batem Os números que vocês Estão colocando aí Não batem E que a gente também Não divulga Nomes Então A notícia que a gente Passou ainda pouco aqui Nós gostaríamos de pedir desculpas Nós citamos o nome Da Secretária de Saúde Falamos aqui que ela estava De covid E nós queremos Pedir desculpas aos nossos ouvintes A informação chegou pra gente E a gente Repassou pra vocês E nesse momento Em nome da Rádio Vida FM Gostaria de pedir desculpas A gente gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes E dizer que A notícia Assim que chegar Via boletim da Prefeitura Nós estaremos repassando Pra vocês Ouvintes da Rádio Vida FM Onze horas Quarenta e seis minutos Professor Jefferson Bom Deixa eu mandar um abraço aqui Cid Pra Everaldo Rocha Nosso dado Professor tá lá É aqui A gente tá mandando um abraço Estamos recebendo aqui A professora Graciette Que trouxe aqui Algumas informações Sobre o Festival Literário Do Colégio Odete E ela vai fazer aqui Uma ratificação da data Né Graciette Como é a data mesmo Do festival Pra que os nossos ouvintes Fiquem atentos aí É Eu gostaria de pedir desculpas Né Porque assim Inicialmente Quando eu mandei O projeto Pra Pra Jefferson É Aí a gente teve alguns problemas Com alguns autores Né Então nós colocamos Esse A gente Nós colocamos mais Pra frente A gente tem um mês de agosto Aí Bem intenso No Colégio Odete A gente tem de 10 a 14 A gincana Virtual Os alunos vão receber orientação Na segunda-feira Os professores já começaram Com divulgação É uma gincana Também cultural É uma gincana Que tem como objetivo Também De produzir coisas Também Para o festival Então são atividades De aprendizagem De uma forma criativa Não serão brincadeiras Então nós vamos fazer desafios E com premiação Para esses desafios E de 17 A 21 Nós teremos A jornada Pelagógica Virtual Do Colégio Odete Né Na palestra de abertura A gente vai contar Com a professora Graziella Dourado Né Aproveitando aí Que hoje é o dia Dos profissionais Né Da educação E que eles a conhecem Que fizeram treinamento Com ela Né Jefferson também fez Com Excelente Excelente Nós vamos abrir também Certo Disponibilizar O link Falei para Jefferson Aqui que a escola Luiz Viana É nossa grande convidada Que nós vamos fazer Uma parceria Por enquanto Está em off Mas daqui a pouco A gente divulga Para Para todos E de 24 A 28 De agosto O festival Literário Né Então Aí cada um dia A gente vai ter Uma dessas Ações Abertas Reforço O convite Né Como eu sei que tem Pessoas aqui da faculdade Escola particular Podem mobilizar Os alunos Também Para fazer É um prazer Imenso A gente contar Com a participação Com a parceria Com o apoio De todos De todos vocês Né E como a gente Tem também A programação Voltada para Um público Mais infantil Que são As contadoras De história Núbia Paiva Que eu acho que dispensa Qualquer comentário Né Jefferson Grande contadora De história Eu mesmo Fico Babando Grande ser humano É Colaborativa Com a rede Incrível Incrível Maravilhosa Então Tem ela E tem Mãe Kelly Né Eu reforço O convite Para as escolas Fundamental 1 Nós vamos Colocar Mãe Kelly Vai ser 6h30 Né Porque Essas Youtubers Famosas Aí tem Outros Horários Núbia A gente vai Colocar um Pouquinho Mais cedo Exatamente Para atingir Essas crianças Que vão estar Em casa E que eles Têm Esse momento De cultura De prazer E como você citou Lá no texto Que a gente Possa se unir Através da cultura Que a gente Possa levar Um pouco De alegria De bem estar Para essas crianças Para as famílias Escolas da rede Municipal de educação Direcê Fiquem atentos 24 a 28 de agosto Nós teremos O festival literário Do colégio Odete Eu queria Parabenizar Ao colégio Odete Pelo esse projeto Parabenizar a você Graciette Na leitura Do projeto Que você me Eu vi muito Você na escrita E eu fiquei Muito feliz De ter recebido Essa proposta Teremos novidades Não vamos anunciar Agora que a gente A gente ainda está Conversando Uma parceria Boas 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 Excelentes Entre o colégio Odete Luziana E a rede Vai gostar muito Das novidades Que nós teremos Inclusive Com a inserção Aqui da Rádio Vida FM Também nesses projetos Esse é o papel Da rádio Então a gente já Queria te agradecer Profundamente Dizer que passou rápido Uma hora Passa rápido Pra gente conversar E sempre quando você Aparece A gente aprende muito Eu aprendo muito Sou admirador Do trabalho Já fui coordenador Seu Como professora Uma professora Totalmente inquieta Totalmente ativa Totalmente pra frente E bota a gente Também pra frente Pessoas assim E desafia a gente Então Parabéns pelo projeto A Rádio Vida Está grato a você E os microfones Abertas para as suas Considerações finais Ou mesmo acrescentar Alguma informação Que você Tenha lembrado Aí nesse período Assim Eu que agradeço Né Jefferson Eu tenho uma paixão Muito grande Pelo que eu faço E eu demonstro Muito isso Até na Na minha forma Eloquente De De Falar Né Então eu agradeço A oportunidade Da rádio Agradeço A professora Roberta Que me acolheu Que fez questão De que eu fosse Pra Odete Aos professores Do Odete Que acolhem Que acreditam Que sonham Junto De dizer Pra vocês Que assim Um sozinho Não vai mudar Não vai fazer Diferença Mas quando a gente Se une A gente vai fazendo A diferença Na vida dessas crianças A gente vai fazendo A diferença Na vida dessas Famílias E a gente vai Buscar alternativas Esse projeto Que eu estou aqui Em off Discutindo com Jefferson É pra que a gente Possa atingir Mais alunos E a gente Sune com esses projetos Porque a gente Sabe Que a gente Pode contar Com os professores Que nós temos Que são competentes Que são corajosos Que são audazes Que estão enfrentando Esse processo Com muita coragem Com muito amor Com muita dedicação Fazendo o melhor Pra cada um De seus alunos Então um cheiro Assim especial No coração De cada professor Né Não só Da rede Mas Do professor Sonhador Que acredita Que quer E que faz A diferença E a gente Se vê por aí Esse é o Jornal Comunitário É Conversamos Batemos um papo Aqui interessante Sobre educação Com a professora Graciette Dourado Que falou aqui Da feira literária Né Lá do colégio Odete De uma forma diferente De uma forma virtual E também abrimos Aqui o espaço Né professor Jefferson Para qualquer Professor Qualquer coordenador Diretor Que tenha projetos Que queiram vir Trazer pra cá Trazer as informações Podem ficar à vontade Que a rádio Aqui é de vocês A rádio É comunitária Agradeço demais Parabéns Professora Vi que no final A senhora parece Que ficou um pouco Emocionada Parece que essa distância Com os alunos Aí com os professores Também Causa Essa emoção Né Então agradeço demais E fique à vontade Toda vez que precisar A Rádio Vida Está de portas abertas Vamos aqui A rua Com Romildo Silva Alô meu amigo É lá no Pimentel Alô ouvintes Da Rádio Vida FM Um abraço Para o professor Jefferson E para a professora Que daqui a pouco Nos concederá Essa entrevista Bastante Provenciosa E Interessante Para o momento Ô Romildo Pode falar É parece que a ligação Aqui do Romildo Silva Caiu Romildo Silva Você volta a ligar Aí que a gente Retorna a ligação E como o Cid falou A gente recebeu Uma informação Aqui De uns casos Na Secretaria De Saúde E a fonte Era segura Por isso Passamos Esses dados Aí também Aproveito Como foi eu Que dei A informação Peço desculpas Por ter citado O nome da secretária Não citei O nome de outras pessoas Falei apenas De secretaria Continuo pedindo Desculpas Né Romildo Oi Ok Elenio Estamos falando De frente A Caixa Econômica Federal Onde aqui Estamos acompanhando A movimentação Das pessoas Que estão A procura De resolver A sua situação Em frente Com a Caixa Econômica Federal Uma duração Realmente Bastante Considerável De pessoas Já diminuiu Diminuiu bastante Elenio Mas ainda Continuam Muitas pessoas Aqui em frente Inclusive Logo sendo O passeio frio Intenso Né Mas As pessoas Estão aqui A procura De resolver A sua situação Perante A Caixa Econômica Federal A Caixa Econômica Inclusive Montou Aqui em frente Um Mini escritório Onde ela Está atendendo Né Em primeiro momento As pessoas Que tem Alguma dúvida Que precisam De alguma orientação De algumas Respostas Né E essas pessoas Estão Vindo também Aqui em frente A Caixa Já conversar Com o preposto Para obter Essas orientações As demais Continuam Acompanhando Na fila Né A espera Do atendimento E assim está Aqui em frente A Caixa Econômica Federal Elane Pimentel Nós percorremos A cidade Elane E percebemos também Que o pessoal Da STM Também estão Circulando A cidade de Irecê E gostaríamos De fazer um alerta Aos motoristas Aos condutores Olha Se você estacionar Em um ambiente Que não seja propício Você poderá ser multado Nós presenciamos Inclusive Aqui na Praça João XXIII A poucos instantes É Onde Alguns condutores Por volta De De três Quatro Condutores Né Condutores Inclusive De motos Também Sendo multados Por estarem Estacionados Em lugar Inapropriado Então Vamos repetir O alerta Para os condutores Olha A STM Está nas ruas Da cidade E se você For estacionar Mesmo que seja Para resolver Um problema Rapidinho Estacione No local Apropriado No local certo Porque Você poderá ser multado E numa situação Dessas Elayne Vimentel E que estamos vivendo De uma dificuldade Muito grande De conseguir Recursos Dinheiro É melhor Você prevenir Do que remediar Não é verdade? Outro detalhe Elayne Vimentel Nós havíamos As semanas Anteriores Prometido Uma entrevista Com uma Importante Enfermeira Do hospital Regional Direcê E Até o momento Nós não fizemos Essa entrevista Alguns dos motivos Elayne É que Essa Importante Enfermeira Acabou contraindo O covid Dezenove E aí Está ainda Em quarentena Está se recuperando Inclusive Ela me falou Que Através de mensagens Que sofreu um pouquinho Os sintomas Não foram leves Foram um pouco pesados Mas Assim que ela Se recuperar Vai estar Nos concedendo Essa entrevista Interessante Que nós Havíamos preparado Uma matéria Dentro Dos questionamentos De que Como seria Como é Para uma enfermeira Conviver com O covid Dezenove Conviver com Com a pandemia Que está Exercendo A sua atividade Da melhor maneira Possível Então Já conversei Com ela Olha Agora nós Já vamos Estar fazendo Uma Uma pauta Um pouquinho Mais diferente Falando sobre Como é Você conviver Diretamente Com o covid E ter que voltar Retornar aos trabalhos Então Assim que ela Estiver Com a saúde De plena Nós estaremos Fazendo entrevista Com essa importante Enfermeira Do Hospital Regional Direcê E aí está A questão O ex A questão Precisamos Nos prevenir Precisamos Nos cuidar Porque o covid Ele está aí A pandemia Está a todo vapor Em todas as cidades Do nosso país Em especial A nossa cidade Que está sendo Temida por cada um De nós Então está aí Elayno Pimentel Um grande abraço Amanhã a gente retorna Trazendo outras informações Para os ouvintes Da Rádio Vida FM Aí ouvimos O Humilde Silva Direto das ruas De Irecê Trazendo as informações De todo o movimento Segundo ele A cidade Movimentadíssima Ali em frente A Caixa Econômica Também continua Essas aglomerações Mas é isso Vamos seguir a vida E Temos que seguir Esse normal Fazer o que Professor Jefferson Professor Jefferson Excelente A entrevista Com a professora Poderíamos Ter Abrangido Ou Tocado em vários Outros assuntos Mas preferimos Deixar um pouquinho Até porque o tempo Não nos permitia Mas foi uma boa Entrevista Não é professor? Com certeza A gente queria agradecer A professora Graciette Alaino Essa é uma ação Da Rádio Vida FM Tem sido uma rádio Diferenciada Na sua proposta De fazer jornalismo A gente A gente não pode esconder Que a gente escuta Outras rádios aqui Até porque somos jornalistas E a gente tem percebido A diferença Da Rádio Vida FM Sexta-feira Sete de agosto A partir das nove horas É bom Quem puder ir lá Ver como estão os trabalhos Como estão os projetos Porque a vida não para E a vida continua Ou seja Amanhã né Jefferson Amanhã né Amanhã exatamente O Romildo Silva Se estiver nos escutando A partir das nove horas Sessão lá na Câmara Abertura O retorno aí Do recesso Do São João E aí agora Vamos ver O que é que Vai rolar Porque agora Já é Eleição né Será que vão trabalhar mesmo Ou se vão fazer campanha O negócio vai funcionar São questionamentos interessantes A gente sempre cobra Da Câmara Que faça mais sessões Que aprove mais projetos Afinal esse é o objetivo Que fiscalize mais Que faça o seu trabalho Inclusive aqui nesse texto Que eu falei pra você Já tem uma justificativa Aqui do presidente da Câmara Que diz assim O meu compromisso É coercer A questão não é ser de situação Ou oposição Por exemplo Um dos maiores projetos Da história da cidade A micro drenagem É criado Fundo municipal De adicionamento básico Com previsão de investimento De mais de cem milhões Então já há aqui Um cunho político De eu não sou situação Não sou oposição E a gente espera Que essa Câmara Seja proveitosa E que faça o trabalho Legislativo Afinal foi pra isso Que eles foram votados E estão lá representando Vamos embora professor Vamos lá Amanhã estaremos de volta Aqui entrevistando O secretário de infraestrutura O Oswaldo Trabalho Como ele se autodenomina E com certeza Será uma entrevista Aí do levantamento Das ruas Que estão sendo Asfaltada E os trabalhos De infraestrutura Aqui no município Direcê Lá em Pimentel É isso aí professor Jefferson São 12 horas e 1 minutos Aqui na rádio Vida FM 107.9 Tivemos aí uma entrevista Com a professora Graciette Que falou Sobre a feira literária No colégio No colégio Odete Da forma que vai acontecer Serão lives Serão via Nessa questão remota Como está acontecendo também As aulas Fiquem todos com Deus E até amanhã A sintonia do seu coração Vida Música Música Música